Olá pessoal, mais um vídeo no canal do Mãos de Tesoura, fica à vontade, hoje vai ser caracterizado do Mãos de Tesoura Aqui está o meu modelo Isso aí modelo, olha como ele é lindo Vamos lá O Mãos de Tesoura, hoje vai trabalhar com a máquina e com a tesoura Se você gostar do vídeo, você compartilha, não esquece de se inscrever no canal E também ativar o sininho para receber as nossas notificações As nossas notificações Vamos lá, hoje é com Mãos de Tesoura Calma, paz, Mãos de Tesoura é bom, ele não briga Vamos lá Só vou trabalhar aqui, usando uma técnica da pontuação Da matemática do corte Lembrando vocês, que o corte tem nove pontuações Começa nuca, primeiro ponto, segundo ponto, lado esquerdo, terceiro ponto, lado direito, quarto ponto, da frontal até o topo, quinto ponto, lado direito, da frontal até o topo, sexto ponto, lado esquerdo até o topo, sétimo, a conexão da parte inferior com a superior Oitavo também, a conexão da parte inferior com a superior E o topo, que é o topo, que é o nono ponto Hoje estou caracterizado Caracterizado Mãos de Tesoura Para mostrar para vocês Como fazer um corte Rápido e prático Vou começar com a máquina 1 Passar Na parte, no primeiro ponto A máquina 1 E vamos lá Solta a vinheta Eu falei que eu ia passar a máquina 1 Pente 1 Só que eu vou passar 2 Para tirar todo esse volume E depois eu começo com o pente 1 Tá bom? Primeiro ponto Ó Eu vou elevando Uso sempre o dedo polegar Para apoiar a ponta do pente Ponto 1 Tirando todo o excesso Para depois passar O pente 1 Pessoal, eu gosto de apoiar o dedo polegar Para eu ter uma base Eu não uso pente na mão esquerda Geralmente eu controlo a máquina Com esse dedo polegar Pode observar Ó Eu vou aqui Primeiro ponto É no canto da orelha Lado direito e lado esquerdo Sempre apoiando O dedo polegar Esse dedo Ajuda para você Apoiar esse pente Você consegue fazer um desfaço Mais rápido Olha lá Ó Fica mais por igual Agora o segundo ponto Lado esquerdo Sempre apoiando o pente No dedo polegar Vou criando uma linha Com apoio do dedo Ó Deu para observar pessoal? Terceiro ponto Fica reto Ó Lembrando vocês Que eu estou no terceiro ponto Apoiando a máquina No dedo polegar A mão esquerda A mão esquerda Pronto Na hora que eu vou passando O pente Eu já vou criando um corte Porque como ele tem um rosto Triângulo invertido Ele já é um cliente meu Das antigas Apesar que ele é novo Ele tem um rosto Triângulo invertido Então eu vou passar o pente Um Mais ou menos Na direção do ocipital E vou trazer Até na direção Da sobrancelha Na parte de cima Da sobrancelha Então vamos lá Vou pegar o pente Um Fica assim Ó Vou trabalhar no ponto Um de novo Sempre fazendo Esse ponto um Eu uso sempre Essa técnica Do XC Seria fazendo Um X Jogando a ponta Do pente Para fora Para sair Todos os pelos Fica mais reta Assim abaixo É só a cabecinha Isso Eu gosto de repassar Todo o corte Para não ficar pelos Do lado direito Trabalhei o primeiro ponto Trabalhei o primeiro ponto Um pouco mais Mais ou menos Na direção Da sobrancelha Na parte superior Da sobrancelha Vou trabalhar o terceiro ponto Vou trabalhar o terceiro ponto Agora Lá do direito Depois eu gosto de repassar tudo de novo Pessoal Para ficar bem limpo Onde eu estou passando a marca Pronto Eu trabalhei o terceiro ponto Trabalhei o pente 1 Alto Viu? Desculpa O pente 1 baixo Alto é quando a gente puxa a alavanca Agora eu vou trabalhar Agora eu vou trabalhar o pente 1,5 Continuação no primeiro ponto O pente 1,5 Baixa Não alto Vou subindo Já tentando Despassar Eu sei que vai ficar Uma marquinha Mas depois eu Vou melhorar ela Com a 1,5 Puxando a alavanca Fica mais reto Acima Trabalhei o primeiro ponto Agora o segundo ponto Esses três pontos São os três pontos mais demorados Aí o restante é mais rápido Agora Terceiro ponto Um pouco mais assim Isso aí Agora eu vou limpar o meu cliente Fica quieto, rapaz Ei, você está se mexendo Não para com essa cabeça Aqui é o mão de tesoura Viu? Ele pode cortar o seu pescoço Rapaz Agora eu vou trabalhar com o pente 1 Alta Assim Na metade aqui da alavanca Para eu tirar essa marquinha Vou trabalhar o primeiro ponto Primeiro ponto É o mãos de tesoura Não Mão de máquina Mãos de tesoura Mão de máquina Pronto Primeiro ponto Já se foi Agora Segundo ponto Isso aí Trabalhei Segundo ponto Estou no terceiro ponto Terceiro ponto Estou no terceiro ponto Para aí Deus Vou mostrar para você Pessoal Lembrando vocês Que esse vídeo é completo Geralmente Os barbeiros cortam Talvez adiantem o vídeo Aqui não Aqui é ao vivo Aqui cortou Se ficar bom Ficou Se não ficar Não tem maquiagem Não tem laque Não tem nada É ao vivo Isso aí Matou a cobra Mostrou o pau Vamos lá Continuação Isso aí Agora vou trabalhar Todos os pontos Primeiro, segundo e terceiro Para repassar Para a máquina Baixa O pente baixo Só para repassar Agora Um pouco mais Para repassar Eu trabalho Com a ponta Do pente Lado direito Fazendo o ponto XC XC Isso aí Agora para dar uma clareada Na nuca Eu vou passar Para dar uma clareada Eu vou passar O pente 1,5 Ó Passar um pouquinho O pente 1,5 Um pouquinho mais para cima E toda a extensão Da cabeça Vira assim Um pouquinho Um pouquinho só Isso Lado direito Lado esquerdo Pronto Agora eu vou tirar O pente Da máquina E passar Zero alta Só no pezinho Ó Zero alta Só para dar uma clareada Passei a zero alta Dessa clareada Aqui Na costeleta Lado esquerdo E lado direito Aí eu pego Aquele pente Especial Que todos conhecem Que é esse pente Para tirar essa marquinha E já está pronto Quase Ó Só para tirar essa marquinha Da zero alta Para um Vou levantar um pouquinho Sua alavanca E vou subindo Para disfarçar bem Do outro lado Ó Ó Um pouquinho só Um pouquinho só Lado direito Viu Só para trabalhar um pouco Esse disfarçado Para não ficar Marcado Pronto 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 Vamos lá Mãos de tesoura Vai pegar a tesoura E entrar em ação No quarto ponto No quarto ponto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O meu cliente Modelo Já está desenquieto Já está desenquieto Só com mãos de tesoura Vai entrar em ação Agora E fazer esse corte Vamos lá Ponto 4 Ponto 4 Começa Da frontal Até o topo Elevando as mechas Em 90 graus Sem curvar os dedos Vou trazer Na horizontal Linha reta Todas as mechas Precisa ser Em 90 graus E sempre Na horizontal O ponto 4 Cheguei no topo Eu vou parar Ó Parei E vou começar No quinto ponto Aí eu faço Uma pequena curva Nos dedos Sempre elevando As mechas Em 90 graus Olha só Pegando a mecha Guia do meio A mecha guia Sempre tem que estar Na pontuação Certa Senão Você vai errar Cheguei até o topo Sexto ponto Lado esquerdo Da frontal Da frontal Até o topo Pessoal Quando a gente usa A matemática Do corte Que é As pontuações Certa A gente não Não se perde Na cabeça Do cliente Aí você Vai ter Uma visão Melhor Do corte Tá bom Trabalhei O sexto ponto Agora é o sétimo É fazendo a conexão Da parte inferior Com a superior Posicionando os dedos Sempre na vertical Ó Aí eu vou trazer Essa mecha Cortando até o topo Chegou aqui no topo Eu paro Vou parar Agora eu vou trabalhar Pontuação 8 Eu posso começar Da frontal Até o topo E também posso começar Do topo Até a frontal Tá bom Vamos lá Vou começar Do topo Para a frontal Olha meu dedo Que está Na vertical Fazendo essa conexão Da parte inferior Com a superior Pode observar Quando eu chegar na frontal Eu vou pentear Para trás Ó Ó Ó Pentear esse cabelo Para trás Agora Eu vou trabalhar O topo O topo É a conexão Da parte superior Com a inferior Então Pronto Fazendo essa conexão Da parte inferior Com a superior Trabalhando Todo o topo Olha só Viu aqui Deu para ver Olha a curva Que eu vou fazer Nos dedos Seguindo o formato Da cabeça Ó lá A mecha aqui Do outro lado Wow Mão de tesoura Vamos lá Finalizando O ponto 7 Ótimo Ótimo Finalizei Agora Eu vou trabalhar Com a tesoura Desfiadeira Desfiadeira Onde eu vou fazer Essa conexão Da parte Inferior A parte inferior Com a superior Vou guardar Minha tesoura Para a laser Vou pegar Essa tesoura Do monte De tesoura Basta Assim um pouquinho O que mais Ó Vamos lá Tirando Essa sombra Escura Que fica Então você pode Usar as mechas Em 90 graus E cortando Ó O meu Moldeiro Já está Desinquieto Calma Moldeiro Quietinho Com mãos De tesoura Corta Pescoço Tá velho Pumão De tesoura Do outro lado Ó Elevando Sempre Em 90 graus As meshes Ó Com o próprio Paint Você eleva As meshes Em 90 graus E vai cortando Para não ficar Marcada Pronto Isso Acabei Sabe o que Vou fazer agora Pegar a maquininha De novo Vamos lá Vou fazer Com a maquina 3 A lateral Ó Pente 3 Para finalizar O corte Esse lado Aí vou passar 3 Aí depois Vou diminuindo Da 3 Para 2 Dá 2 Para arrumar É só para dar Harmonia Agora no corte Agora Eu vou pegar 2 Ó 2 Vou diminuindo De cima Para baixo Do outro lado Agora Só estou criando Uma harmonia No formato Da cabeça dele O corte Já está pronto Passei a 2 Agora Vou diminuir Para 1,5 Ó 1,5 Toda a extensão Da cabeça Aí tu vai criando Uma harmonia No meio Desse lado Ó Agora 1 Vamos lá Aí tu vai diminuindo Ó Só que a 1 Para a alavanca Baixa Tá vendo É só baixar A alavanquinha Isso aí Outro lado Olha só Vou diminuir Agora Colocar aquele vent Especial Com 0,5 Mais ou menos Com a alavanca alta O fio de espaço Já está pronto Beleza Agora vou limpar O meu cliente É só Vai Próximo Que Vamos lá. É isso aí pessoal, aqui está a proposta, que é um corte fade, mais ou menos uns dois dedos, só que eu trabalhei do outro lado aqui, um corte na quebra com risca, aí você olha desse lado, um corte, e olha do outro lado. Beleza? Se você gostou, compartilha o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para vocês terem a nossa notificação. É o corte da quebra, é o corte da quebra.